Bom dia! Em maio, o Brasil registrou um saldo superior a 277 mil empregos com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Caged. Maria Santa comemora a volta ao mercado de trabalho como auxiliar de cozinha em um restaurante. Ela ficou um ano e meio desempregada, situação agravada pela pandemia. As coisas bem difíceis, aí procurava, enviava currículo, até que eu consegui aqui, fiquei muito feliz, sim, estou comemorando até hoje. Maria Santa é uma das 277 mil pessoas contratadas com carteira assinada em maio. O saldo também foi positivo em todos os estados e no Distrito Federal no quinto mês do ano. De janeiro a maio, já são 1 milhão e 51 mil novos postos formais de trabalho. No acumulado do ano, o setor de serviços foi o que mais contribuiu para a criação de empregos, com saldo positivo de 658 mil vagas. Depois veio a indústria, com quase 175 mil e a construção, com mais de 155,5 mil. A agropecuária, com aproximadamente 49 mil e o comércio, com quase 14 mil postos abertos. Os números aqui apresentados, por si só, comprovam a eficácia da política pública de geração de emprego do governo Bolsonaro, o que demonstra a retomada do crescimento e a certeza de estarmos no caminho certo e de que o Brasil é um mercado viável para os investimentos não só nacionais, mas também os investimentos internacionais.